A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, mas rodízio você quebra barreiras, os limites. Portanto isso, não se preocupe muito. Você acha que você só aumenta 4, mas quando você estiver lá é outra coisa. Unstoppable! Unstoppable! O mundo vai morrer em sangue. Eu quero matar tudo também. Vou voltar de novo para perder o mínimo possível. Se bem que a guarda da tomba recupera em 2 turnos para recrutar. É mesmo uma batalha. Só chutar todo mundo ai, foda-se. Eu conheci o caminho. Eu conheci o caminho. Isabella. Aqui. Vestida. Defesa corpo a corpo. Todos vão me conhecer e chorar. Daqui 2 turnos você pode ir para a briga. Pô, não está aparecendo as unidades de Mucilon, velho. Que raiva. Aqui, o cara vovô foi para lá, né? A minha sorte é que o Zeg perdeu tanto tempo pregando com o... Com o... Com o... Esqueci o Gashnag. Que ele nem teve tempo de me atacar. Mas agora ele parece que deu uma segurada nele. Vamos ver se vai crachar de novo agora. Não é foda o Zeg está crachando. Não sei o que aconteceu outra vez. Mais tarde, eu vou ser todo poderoso. A gente vai assim, a gente salva aqui. Só para... Para ter um save antes da batalha. Certo? Essa bandeira aqui, velocidade... Pode ser para você. Traga eles para a nossa necrótica amiguinha aqui. Minha raiva é a causa. Descobre a morte. Tecnologia... Vamos colocar essa aqui que eu tinha colocado, né? De bufar os monstros. Vou salvar de novo. Não sei porque crachou outra vez, quando a gente colocou aqui, né? Então depois de três vezes crachando a batalha, né? O que tiveram essa batalha é... Desistir de ser lutada, porque, né? Não dá. É um senhor que vai ser namorado mesmo. Não tem como não atacar muito. Nunca... E se o senhor não quer que eu jogue, velho. Quem sou eu, pode discutir com ele. Sim, você será recompensado. Ou morrer. Destrução! Como eu desejo, garoto de verdade. O que você quer? Vamos lá. Traga mais! Traga-me primeiro para a batalha. Traga-me primeiro para a batalha. Traga-me primeiro para a batalha. Os espíritos concordam. Os espíritos concordam. Eu não vou brilhar minha alma. Os espíritos concordam. Um exército só de cavalo. Um exército que quase não tem de grande. Olha a ideia errada. Os espíritos concordam. Ahahahah. Traga-me tudo para mim. Não sei se você viu Nelly, você que tava acompanhando mais também o Valhalla, acabamos viu, acabamos, não tocarei mais no jogo E olha que merda Definitivamente um dos jogos já feitos O jogo é tão bom, tão bom que eu tive que procurar depois, eu tive que procurar depois pra entender se eu entendi direito Falar, mano, os caras realmente lançaram um jogo sem final e o final tá na DLC, é isso mesmo? E é isso mesmo, o jogo não tem final O final do jogo está na uma DLC, do qual eu não vou fazer porque eu não tenho e também porque eu não tenho o saco E aí E aí Sim, o final é numa DLC Tô nem fazendo meme Pode procurar aí se quiser Vê a guarnição junto, essa giroba aqui Não, mano Não, não é possível Que demônio é esse Que demônio é esse que tá acontecendo aqui hoje Não é possível Não é possível Não é possível Meu Deus do céu Cara Virou crime Queria adiantar minha campanha Virou muito crime Inferno na terra Caraca Gente, aparentemente se eu mexer o mouse aqui o jogo cracha Qualquer movimento brusco que eu faça O jogo tá crachando Eu não sei se é O card do herói deles Eu realmente não sei Mas tem alguma coisa que tá fazendo crachar Tá, o exército que tá pauleira Se eu recuar ele vai atacar esse outro aqui A gente tem cavalaria pra pegar uma galera deles aí Dá pra dar uma brincada Mas não garanto A guarnição do povoado também veio né Isso que fode ver É de boa, eles não atacaram Mas olha O melhor é que eu fui procurar depois O negócio do Google Falei meu, como é que é o final do Valhalla Só pra ver se realmente é o final Aí tinha um post do Reddit do cara reclamando o final do jogo Aí um cara da Ubisoft respondeu Ele falou Não, é realmente O final é esse aí mesmo Mas o final continua nas DLCs Aí eu fiquei muito puto Nem isso vai fazer eu ir pro céu amigo O cara tem a coragem de mandar uma dessas ainda Olha 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 Sendo Há meio que não Eu recebendo Escalava Você não é ele. Exatamente Exatamente O Drashoff está lá em baixo? É bem provável A Game Pass vai estar cheia de coisa Blizzard Assim Eu posso ver o throne de Sigmar Tudo matou Tudo matou Hacon A terra está fácil 5ª, 2ª, 3ª. A nação chamou. O que quer o dedo? Quem deseja o dedo rosto? Agora? Fé sobre aço, quer dizer, aço sobre fé. O escudo da devoção é um substituto fraco para armadura adequada. Derrotou Albrecht Haupt Andersen, dano perfurante da arma mais trinta. Arma de morte ascendente. Vai ser feito. Eu sou o verdadeiro poder. Eu sou o verdadeiro poder. O grado da sorceria concorda. Vem o escudo. Marche! Traga-me flesch para esforçar. Muitos esforços. Traga-me. Eles vão servir. Então vá. Vai ser feito. Eu vou chegar ao seu rei. Eu vou chegar ao seu rei. For os ale Creates Mas o Rosie Acredito por agora. Move! Nós estamos em acordo. Minha bloodline chamou. Faça o mal. Acontece-se, Bones! Ah, você procura a ajuda do Boncaster. Uma acção antiga. Você tenta... A escuridão vem. Agora, o que? Malevolent, cruel e morto. Sim? Cruel e morto. E eu acho que é isso. Vamos lá. Caraca, minha audição que não volta. Tá foda. Odeio ficar com o vinho inflamado. Vamos lá. Preceptação subterrânea. É, vale. Já mato aquele cara, pá. Eu tô agoniado, velho. Eu tô há dois dias já assim, velho. Pior que hoje eu fui treinar e tava normal. Eu achei que tinha melhorado. Aí durante o treino entupiu de novo. Que cacete, né, velho. Vamos lá. Que cacete, que cacete? É um dos outros. Tudo bem. É o dos outros. Tão tudo bem. É um dos outros. É um dos outros. É um dos outros. É um dos outros. O que é que eu perdi aqui? Legões marcham. Legões crescem! A Hektara será minha! Estou acordado! Submite a sua cidade. Atendem! Atendem-se! Eu não consigo saber a distância que estão as coisas. De onde estão vindo os barulhos. É uma merda assim, tamanha... Complicada. A Tua Norte cresce! Tudo morre! Chato pra caralho! Ha ha ha! Traga tudo para mim! Pronto! Pronto! Eu vou ser todo poderoso! O Necropolis está chegando! Bates e Wolves! Pegue-se! Sim! Você vai ter! Ele vai ter! Ele vai ter! Agora é começar a brigar com o Grizz. Confesso que eu não queria, mas... O Grizz está forte pra cacete. Vou ter que sair na porrada com ele. O que é meu? Perdi-se! Hacom! 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 Silvaníus, Bates! Tem tempo de morrer! Eu procuro! Hacom! Esta noite? Sim, meu irmão! Sim? Não! Agora, para evitar de lutar essa batalha infernal... Deixar o mouse bem longe aqui. Alguma coisa ali. Alguma coisa ali tá pegando. Não precisa de multiplier. Mas alguma coisa ali tá pegando. Já salvo aqui. Recuso a perder mais 20 minutos lutando essa desgraça pra crachar nos últimos 2 minutos da batalha Agora a gente traz a Renka Você pra cá Você pra cá Ah não, nasceu um cara aqui Facções de horda, porque existem né velho Obliterate Coloca a escala A escala vem A escala vem A escala vem A escala vem Com 4 full stacks É derrota ainda Tá bom então né velho Espero vocês com torres então Se quiser vem pegar do lado de fora Tá bom. Minas... Que fase, viu? Que fase, viu? Calls! Fire em eles! Arreve, meus agentes! Arreve! Quase não tem povoado, né? Não precisa ficar fortinho aí. É, quem diria que o defunto não vale nada, né? Tem uma hora das visões... O que é que você tem que ser fúlico suficiente para entrar na minha realidade? Nada vai impedir! Mas o Lustre é praticamente nosso. Praticamente tudo na mão. É noite. Você... Aí pra cá... Isso deveria ser importante. Isso deveria ser importante. Todos... Vlade! Liberdade cantou. Vamos pra onde? Muito bem! Isso é feito! Eu vou enslaver o mundo! Não! Minha... Tempo... Deixem você! Eu vou enslaver os rios. O que é que o problema? Corco selvagem é complicado, vamos ficar aqui para atacar a menina da pedra amarga Tempo level 4, finalmente vamos desbloquear a guarda das profundezas Demorou já Vamos jogar mais corrupção no mundo né, por que não? Vamos jogar mais corrupção no mundo né, por que não? Aumentar nossa renda também Aumentar nossa renda também Pior que depois de um ano de jogo do Warhammer praticamente né, que o jogo lançou ano passado Lançaram um mod agora, para você poder movimentar o acampamento dos ogros velho Por que o acampamento fica parado para sempre é foda né É um saco de jogar com os ogros por causa disso O Ronek atacou a legião da perdição Ok, tem uns vassalos aí perto para dar uma força Aumentar nossa renda também Aumentar nossa renda também O Ronek Amigos, traiçoeiros, por mais que possam ser, egoístas sim, mas com um peso adequado. Defesa corpo a corpo, mais 10 para todas as unidades monstruosas e construtas. Nível de ser reputado, mais 3. E vamos colocar aqui agora... Força de projétil para a galera ainda, da aposta. Bom, Crell, acho que você vai mandar por aqui. Verdade, venha. Esse cara aqui, que eu montei, acho que não vai precisar de 2 aqui, se bem que é bom você ficar na ilha aqui. A gente ataca direto da ilha e vai subindo. Tem Michel Temer, que não renunciará, pode vir para cá para pegar o Forte Negro do próximo turno. Arkham, vamos para cá. Volta. Tem que pegar o Salão Sangrento ali. Death and Destruction. Across the sea. Nagashi modo pirata ativado. Vamos lá. Tem um longo caminho pela frente aí. O que? Volta. 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 Estou ouvindo. Bom, essas ruídas aqui provavelmente tem Skaven. Eu só não sei se é Skaven que eu estou em guerra. Vamos checar. Tá muito estranho isso aqui. Ok. Tinha ninguém. Acho que estava com o Vlad então. Acho que estava com o Vlad então. E ninguém desceu para colonizar. E ninguém desceu para colonizar. Voltou e o jogo já mudou, né? Agora sumi daqui, seu chato nil. Fica fazendo crachar meu jogo toda hora. Saco. Caras a caralho aqui destruído. Agora vem para cá. Vê se tem alguém aí. Não? Ok. Você, eu vou ser todo-poderoso Traga-me fleshy para a arte A escuridão vem A escuridão vem Vocês podem descer aqui Vamos usar assuntos para resolver agora com o Urzeg O que? Bom, Bisnodú Os corpos gringam Uma vida O rei do rei da maior dinastia O rei da maior dinastia Os corpos gringam O rei do rei da Nehekara O rei do rei da Nehekara Vamos atacar a Averheim O rei da minha vontade Muitas baixas você diz, hein? Tá certo então, né? O rei do rei do rei da Nehekara Ok, cadê aquele cantinho top? Esse daqui O voadores já fica aqui no canto esperando Para destruir torres e afins Plágio para quebrar o portão Isabela para lá tem que tirar a muralha Isabela para lá tem que tirar a muralha Isabela para lá tem que tirar a muralha Olha só que foi gravada Eu sou a kommtor A verdade é que tem uma torre de level 4, eu só não sei onde... Ufa! Você vai ser nem arranhado o portão ainda, gente. É difícil. Aí saem vocês, essas não só morreram. Essas não só morreram pra quebrar o portão não, gente. Ei, você só morreram! Eu já abriu o portão pra você, Vlad. Eu já abriu o portão. I'll be so. It shall be so. Agora eu só tenho aqui O que é isso? Eu já destruí praticamente tudo o que tinha que ir depois. Estou machucado o jogo. Todos vão perdoar! O resto vai derrubar! Ah, você só pode curar a Sr. Jesus. Entendi. Stop! Você está morto! Nós estamos mortos! Slaver! Wonderful! All life must end! Não, 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 não! Behold, os sonhos mortais! Isabela von Karstein! Eu acho que ele pensou. O Zumbi quer derrotar um multa? Não é? O Zumbi quer derrotar um multa? Vamos ver! Nunca vai, não, não. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Grupo de casa do império aqui Estou falando isso? Vou usar um dano macabre para ajudar ainda Mais dancou frente E os combates do Céu A Céu Ele já ganhou o Pavor 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 O Segredo é esse O Segredo é esse O Pavor O Pavor Dê-nos, Pavor O Pavor O Pavor O Pavor O Senhor! O Senhor! O Senhor! Sim? O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor! Sem desculpas! Vamos dar um salve aqui O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor! Isabela von Koster! O Senhor! O Mark Zumpfors não está vivo Ficou um tempo brigando com a Isabela Acho que ele tinha morrido Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... O que foi isso? Vou deixar passar a oportunidade... O que eu já queria fazer... Fechou... Ok... Só ocupar aqui essa bagaça... Caçado... Desta vez o caçador se torna caça, abatido perante um oponente mais voraz, perigoso e em cima de tudo letal. Devontou Marcos Ulfhard, resistência projétil mais 10% e força de projétil mais 5% para o exército. O que? Ok... Ahn... Eu coloco aqui seu último ponto praticamente e... Mais vida... E pra Isabela... Aí pode colocar investida... Vlad Von Karstein... Vlad Von Karstein... Vlad Von Karstein... Bajinas. O que você quer? Move! Adresse-me como seu interior... Ataca e destrua! Eu espero que eu voltei a ter um agradecimento. Com você obrigado! Tu não precisas de humildade e força! A Vídea de um RE da tatuagem. Não, eu não vou conseguir conseguir mais. Você não vai conseguir realmente bater nele na na... Que nem um exército pujo. eu vou ajudar você a matar o urzeg. Foi assim. Eu não posso conseguir mais uma receita. Eu vou conseguir mais uma receita. Assim você gostava. Olá pessoal. É verdade. Você começa a conseguir mais um de novo rabo. Eu vou estar soltando Eu acho que vocês conseguem, se vocês atacarem bonitinho sem fazer muita burrice, vocês tem força para isso A questão é querer Pior que não tem mais nada para fazer de pedra dimensional, só o hitrip não custa nada praticamente Vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O rei da escuridão! Everland... Ah, essa aqui foi a que ia passar, né? Ah, deixa eu ver... Da Sartosa, talvez? Não, vou passar para aquela facção do Shadow lá Shadow... como é que é o nome do lugar aqui? O Salão Sangrento Ai, vou ter pilares da constelação oculta Ah, você procura ajuda dos Bonkastens... Uma boa ação... Acredito E o outro, Ascentes da Eternidade Por que você vem? O que podemos ajudá-lo com meu ascent? O que é? O que é isso? O que é isso? Finalmente o cara escolheu uma unidade para se jogar O que é isso? O que é isso? Vai ser mais rápido que eu lutar essa batalha defensiva O que é isso? 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 Primeiro, eu queria fazer um blood Ahn... Você pode precisar de poderes especiais, a possibilidade de ancorar léguas de corda para juntar o que Luthor pode querer de melhor. Mas você irá saber assim que chegar lá. Força de projeto mais 15% para as unidades de projeto da Costa dos Vampiros e resistência de feitiços mais 15% para todos os personagens. O que a gente pode colocar agora? A velocidade para zumbis, por favor. Eu relixo da sua oportunidade. Eu sou o rei. O rei dos tombs! O rei move! O rei move! O rei move! Cadê? Invasão do caos! O rei move! O rei move! O rei move! O rei move! Eu deveria na verdade deixar você Manfred Pronto para defender uma das cidades aqui Porque daqui a pouco eu vou pegar a cidade antiga de Kintex lá pelo Arkham E eu vou precisar defender todos os povoados Eles vão servir! Traga-me a carne para a obra! Tudo morre! O rei move! O rei move! O rei move! Vamos lá! Eu estava apenas a fazer! O rei move! 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 O que é isso? Eu acho que eu vou trazer você pra cá também Para você defender os povos lá de Nehekara Com o rei de Nehekara Mekwe O que? Estranho! É noite Agora a gente vai para Piteldorf O que é isso aqui? A espada de Sulkan Tem que lutar, tem jeito não Ok O refúgio deles é o Balthasar Gelt Que provavelmente está com uma montaria voadora Que provavelmente está com uma montaria voadora É, depois a gente pega ele É, depois a gente pega ele Tremble mortos Covid-19 O Balthasar Geltas Ola-gortas 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 Ah não, o que é isso? Eu vou jogar uma mandinha em mim Que diabo é isso cara? Que diabo é isso cara? Ela está morrendo! Por que você está morrendo? Para jogar uma mandinha das bravas eu também tenho uma Que diabo é isso cara? Que diabo é isso cara? E o gato é isso cara? Que diabo é isso cara? É isso cara? Você está me arredando! Especialmente! O que é isso? O que é isso? Cadê uma hora de aparência bizarra que eu tinha visto lá? Quero ver como é que ele é Não era você Não era você É esse aqui, a espada de Souka Tinha uma máscara toda bizarra É tipo a máscara do Baltasar Guedes, só que ela tem 3 rostos ao invés de 1 Tá certo, não sei quem que é esse cara não, mas Não é você Não é você Vai dar uma licença aí, tem um monte de alarmador na porta aqui Tem que colocar um Vansfera, né? É, essa é a única que é mais que o Né Dourado. O que é isso? 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 Transforma, cobre-o Eu sou que o C rocketsmanzy E vou matar eles Eu sou... A cu böylece O que é isso? Imaen... My... Boa, Boa, Cássia! Pega o Baltazar na moral, desiste aí! Acha também vai ficar te seguindo Acha também vai ficar lá Nas a Não é tudo que você pudesse! Ataque! Isabela von Korstein! Ataque! Brutmica! Brutmica! Persilvania! É um tema básico do Mount & Blade no Warhammer, que é isso que eu disse Se você colocar escada, se você quiser usar o portão, se você quiser usar o portão, se você quiser usar o portão, e disperse, é mais notícias Porque se você abrir o portão, os cara não vai para o portão, vai para a escada Agora, se funcionasse a escada bonitinha, não seria tão difícil assim Porque o cara enquanto eu andaria na muralha toda aqui, antes de abrir o portão Mas a gente tem que lutar de jeito difícil, porque assim funciona no momento Quando você tiver um ex-patutado, amanhã está a escada Mas você ainda viu que o portão está dizendo que um ex-patutado, que é só uma espada Isso é um esforço do mundo A gente tem que lutar de jeito nenhum Você não pode lutar de jeito nenhum Foi o portão, é elevado É elevado É elevado O primeiro sobreviver com uma beleza Esse bicho está sem liderança e está lutando Só com a cura dele Não que esqueletos demônicos controlados por um deus não saibam voar também Lógico que não Se ele souber voar, onde que a gente vai parar nesse momento? O ataque é derreter geral, o cara aqui com o Com o vapor dele, ele destruiu todo mundo Vlad von Karstein Esse morteiro de Chorindger aqui também, que você não sabe onde ele está, porque não tem bandeira em cima Tá bom o negócio Ainda bem que é a dupla imortal que está cuidando aqui Não tem medo Esse morteiro Esse morteiro BOW BEFORE ME! Que tristeza, hein? Que tristeza! Que tristeza! O que você queria? Que tristeza! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Todos serão meus! A cara do tempo está vindo aí? Então vamos pegar a cara do tempo! Apenas eles! 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 Apenas ele! Apenas eles! O rei da escuridão O rei da escuridão Morcego, a gente vai de volta oi ok, resolvi o problema de unidades Fala Felipe Isabela Pode colocar para você Impacto Sombrio E é isso ai, se não tiver nada para construir aqui Caverna colapsada O começo é uma merda, mas... Harkon seria capaz de desbravar as profundezas mais inóspitas para conservar sua mente fragmentada A gente ia perder reserva de pureza do vento de magia a menos 10% Chances de de magia base aumentam 50% E resistência feitiço a menos 10% Mas vamos esperar pegar level 5 Porque senão a gente ia ficar com esse debuff ai por muito tempo Nem vai adiantar fazer nada agora mesmo Liberar o Rorda Crypto aqui em The Kinghoff A gente está assistindo anime que nem o viciado do Ifrit já então Aqui veio um anime inteiro em um dia Ano Da puta Passamos Se o Kremialdi só voltasse Se o Kremialdi só voltasse Já nem sei mais como ia escutar novamente Não lembro mais, tá foda. É igual quando você vai aqui para os nossos paulistas, quando a gente vai para a praia Que aquela pressão do ouvido fica maior ou menor, não lembro, enfim Que aí dá aquela entupida e depois acostuma e desentope É bem assim mesmo E aí 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 Não apareceu nada, velho Vem, Mastercraft Vai ser um grave massivo Eles vão morrer Isso! Estou tentando Apenas apertava um botão e a evasão respawnava Resolveria esse tipo de problema, por exemplo Minha dinastia reina suprema Mestre de nenhuma fera O senhor das feras está morto Lunga a vida do senhor das feras Derrotou o Hakkart Liderança mais zero para anodades monstruosas inimigas Liderança menos cinco Para anodades monstruosas do exército da província local Vamos contra anodades grandes Mais oito Aqui não Aqui Eu só queria saber se aparecia aviso nesse mod Eu estou achando que não dá aviso Só aparece a invasão e adeus Apenas O mundo das feras Sejam dois Minha dinastia reina Minha dinastia reina Minha dinastia reina Onde Minha dinastia Minha dinastia Minha dinastia Minha dinastia Associa-se! Eles vão servir! Desculpe! O tempo é difícil! Associa-se não morreram! Associa-se! Estas jogadoras vão fazer! Luthor! Estão fugindo! Estão fugidos! Cadê a galerinha! meu senhor eu peguei um pacto vai ser colocado A ralda, a ralda. A Criada socialmente concorda. Tudo acontece. Traga-me a carne para a arte. O que queres? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que vou ter que tentar achar um jeito de ativar essa invasão no meio da campanha. Deve ter algum jeito de se fazer para testes. Senão eu vou ficar meio anticlimático. E precisa instalar alguma coisa para abrir o console do jogo? Ixi, mas dá muito a cloroguer, só porque eu acabei de descer com o arcan ali. Eu acabei de descer com o arcan aqui. Vou ter que defender, vamos lá. Nossa, é um lugar meio merda de defender também. Isso é bem. Que só funcionou, mas tá ali. Não é. Que só funcionou, mas não vai. Ah, eu tenho que botar mod. Acabo esse turn aqui eu já coloco então. Certo, não vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Vou acender eles aqui pra eu desvindar Vai tomar uma risada do bullet ai também, só de raiva Eu preciso escutar eles altos do bullet ai, que estou feliz 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 Que criança aqui Rapaz Hummm Fugiu nos detalhes dai Hummm Fechou É, infelizmente o escorpião voltou dos mortos O planeta sobreviu Não tinha nem como que ele matasse alguma coisa ali, só tinha monstro Bichinho tadinho Agora azedou um bocadinho aqui Gringor e Grizzles estão bem fortes, eu estou brigando com os dois agora Azedou um bocadinho, não me vou mentir Vou perder o território ali Ah Mas a gente recupera Ah 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 O que é isso? Meu mestre irá retornar, mas aqui o Mazda 9 declara guerra, né? Macromancer. Serviço de Negash. As ruas se juntem. Destrução! Pronto! O que? O que? Bats and wolves, gather! You dare! Eu acho que nem tem mais como montar o exército, né? 18, 18... Então o gringo vai acabar pegando umas cidades mesmo, não tem jeito não, velho! Nagashi também, né? Nem para estudar uma magia de teleporte aí Nihikara arreste dos céus! Nihikara arreste dos céus! Nihikara arreste dos céus! Certo, eu vou ser todo poderoso! Hakan! Ascendante! O seu é o poder que eu coloco! Eu sou o verdadeiro poder! O que? Isso irá te sair da cor de Ironhats! Tudo morre. Espíritos concordam! Traga-me a carne para a arte. Isso deveria ser importante. Encontre meu harem. Move-se! Liga-me a carne para a arte. Make way! King of Nehekhara. A carne para a arte. Liga-me a carne! Algo! 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 A torre nela cresce! Será que dá pra perguntar em algum canal daquele discord como ativar a invasão via console? O que aconteceu aqui? Não quero paz. Não sei se tem canal desse mod de invasão. Eu não sei quem que é o criador, não decorei o nome dele. Deixa eu ver se eu acho que... O que aconteceu aqui? Gringor. E aqui veio... Galera passou um dos meus 57 milhões de exércitos. Vou morrer todos. Tô ocupado aqui, Ruzag. Dá licença. O Tens... Deixa eu ver se eu acho que... Vai ter que ser no geralzão mesmo. Assim... E aí Eu ganhei o atributo por derrotar o Nagashi Não sei porque o Zeg tem o Nagashi Enfim Que coisa doida Deixa eu ver o poder e aproveitar O acerto de contas final Grande necromancer e seu reino de terror Chegou a um fim A sua magia escura Destruindo suas legiões de mortos vivos Transformada em poeira A gente ganha 5% de reserva de poder Atributo causa medo de voltar contra a costa Rizar tumbo e contra os vampiros O que é meio inútil porque O que eu saiba não adianta Matador do Verdão Mexeu com o Profeta, mexeu com o Gorak e Morak Derrotou o Zeg e o Profeta Verdão Assistência física mais 10% Ok Direito de nascença O verdadeiro Von Karsten Velocidade mais 15% para os zumbis E mais 4% de defesa do corpo Para zumbis, esqueletos guerreiros e esqueletos lanceiros O que mais? Ah, pois queria dizer a manutenção da galera É, do nada o Zeg tirou um Um Azag do bolso Um Azag do bolso Um Azag do bolso Um Azag do bolso Traga-me um zumbi, padre Traga-me um zumbi, padre I have risen King of tombs Impress me Come, impress me Destroy them Soon, I'll be all powerful Darkness comes So, I'll be all of you Our right is mine O jogo não consegue nem se recuperar Tem tanta pressão sendo feita aqui Esse cara foi pego de surpresa Home Não é estúpido Sim, meu lord de morte Um pacto será colocado Associação A escuridão vem A escuridão vem O urs é alto O urs é forte Não tem alguma coisa viva dele ainda Aquele mod de liberar faz falta Devia ter liberado uma galera Essa noite Sim, veja que é feito Marche Eles vão servir Você despegue Adore-me como seu senhor É isso Isso e os mundos, galera Eles não esperam Traga eles para nossos inimigos Eles são aliados Me espera Desenvolvê-los para mim Obrigado Eu pego! O que você quer? Encontre dinheiro! Eu serve rei e patriarca! Ok! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.